Como sabemos, a princesa Leopoldina se casou com o príncipe Luiz Augusto Duque de Saxe em 1864. Ao longo de quase sete anos de casamento, Leopoldina engravidou cinco vezes. Sofreu um aborto em sua primeira gestação, mas depois deu à luz a quatro meninos saudáveis. O que aconteceu com o príncipe Dom Augusto Leopoldo, o segundo filho da princesa Leopoldina? O príncipe Augusto Leopoldo nasceu no dia 6 de dezembro de 1867. Era chamado carinhosamente por sua mãe como Augustinho. A princesa Leopoldina passava temporadas morando no Brasil e na Áustria. Enquanto morava na Europa, ela mantinha uma intensa troca de cartas com sua irmã e seus pais no Brasil. Sobre seus dois meninos mais velhos, Leopoldina escreveu, O Augustinho já está desmamado e muito gordinho. Ele já quer andar, mas por hora não vai bem, se não quando se agarra às cadeiras. O Augustinho tem muita boa cor, já diz mais algumas palavras, mas é muito colérico, ou seja, raivoso e bravo, herdado dos pais. Quando a princesa Leopoldina faleceu, o menino contava com pouco mais de 3 anos de idade. Logo, Dona Teresa Cristina e Dom Pedro II foram buscar os dois irmãos mais velhos filhos da princesa Leopoldina na Europa. Pedro Augusto e Augusto Leopoldo deram origem ao ramo de Saxicoburgo e Bragança. Dizem que assim que chegaram ao Brasil, os príncipes Pedro Augusto e Augusto Leopoldo estranharam o novo estilo de vida, pois estavam acostumados ao luxo de Viena, onde passavam o dia brincando. Ao chegarem no Brasil, se depararam com um palácio modesto, onde eram obrigados a estudar por longas horas. Com o preceptor Manuel Pacheco da Silva, os meninos estudaram matérias como História, Geografia, Música, Retórica, Línguas e Montaria. Desde jovem, o príncipe Augusto Leopoldo demonstrava muito interesse pela Marinha de Guerra. Parece que ele herdou de seu pai e de seu avô paterno a admiração pela instituição. Em dezembro de 1882, quando contava com 15 anos, o príncipe Augusto Leopoldo ingressou como aspirante na Academia Naval. Tendo desempenhado um trabalho brilhante e conquistado o cargo de guarda-marinha em 1886, aos 19 anos de idade. O segundo filho da princesa Leopoldina conseguiu chegar ao posto de segundo-tenente na Armada Imperial Brasileira, exercendo funções a bordo do couraçado Riachuelo, da corveta Niterói e do cruzador Almirante Barroso. O príncipe também trabalhou como ajudante de ordens para o almirante Eduardo Wondercock. O príncipe Dom Augusto Leopoldo, segundo filho da princesa Leopoldina, foi apelidado como o príncipe marinheiro. Quando o golpe militar derrubou a monarquia no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, o príncipe Augusto Leopoldo não se encontrava com sua família. Ele estava na Ásia, a bordo do cruzador Almirante Barroso, fazendo sua primeira viagem de circunnavegação. Devido às dificuldades de comunicação, o príncipe e toda a tripulação não souberam o que havia ocorrido no Brasil. Até que o almirante Wondercock recebeu um telegrama onde ordenavam que o príncipe Augusto Leopoldo pedisse demissão e que retirassem as insígnias imperiais das bandeiras. O príncipe Augusto Leopoldo, assustado com as ordens, entrou em contato com seu avô Dom Pedro II e com seu tio, o conde Deux. Depois de conversar com seus parentes, o príncipe Augusto Leopoldo, que era apaixonado pela marinha, decidiu não pedir demissão, mas sim uma licença de dois meses. Como estava na Ásia, o príncipe recebeu de seus amigos tripulantes um jantar de despedida. Chorando muito, Augusto Leopoldo dividiu todos os seus pertences com seus amigos marinheiros. Ele desembarcou em Ceilão, atual Sri Lanka, e logo seguiu ao encontro de sua família na Europa. O príncipe Augusto Leopoldo ficou ao lado de seu avô Dom Pedro II até sua morte. Quando o antigo imperador faleceu, o segundo filho de Leopoldina se mudou para Viena, onde conseguiu, com a ajuda de seu pai, o duque de Saxe, a autorização do imperador Francisco José I para ingressar a marinha austro-húngara. Após fazer os exames de admissão, o príncipe Augusto Leopoldo foi admitido na reserva naval austríaca. Sobre seu novo trabalho, o príncipe escreveu Na marinha austríaca, o príncipe brasileiro se destacou mais uma vez, chegando ao posto equivalente a capitão de mar e guerra. Nesse posto, teve a oportunidade de conhecer diversos países. Em 1897, ele foi recebido pelo rei Dom Carlos I em Portugal, e visitou mais de uma vez a rainha Vitória na Inglaterra, a bordo do encouraçado guarda-costas Vien. Nesse período, seu irmão mais velho, o príncipe Pedro Augusto, piorou em seu estado de saúde mental, e os monarquistas brasileiros passaram a apoiar o príncipe Augusto Leopoldo como futuro imperador. O príncipe brasileiro Augusto Leopoldo conheceu a arquiduquesa Carolina Maria de Áustria Toscana, e no dia 30 de maio de 1894, o príncipe marinheiro de 26 anos casou-se com a arquiduquesa de 24 anos. A família morava no castelo de Gerhansdorf. E toda a residência era decorada com objetos brasileiros e fotos de paisagens do Brasil. O príncipe Augusto Leopoldo, que havia sido criado por seus avós no Brasil, não conseguia se adaptar ao estilo de vida europeu. Entretanto, ele não poderia voltar à sua terra natal, pois a família imperial havia sido banida do Brasil, e não poderiam voltar ao país tropical, nem para uma visita. Como era de costume em sua família paterna, o príncipe marinheiro passou a colecionar objetos feitos em marfim. No dia 3 de setembro de 1920, a lei do banimento foi revogada, e a partir de então os descendentes de Dom Pedro II poderiam voltar a morar no Brasil. O príncipe Augusto Leopoldo ficou muito animado com a possibilidade de voltar ao Brasil. Ele começou a preparar uma viagem ao Brasil, para comemorar o centenário da independência que ocorreria em 1922. Entretanto, o príncipe adoeceu e não pôde fazer a tão sonhada viagem à sua terra natal. Ele acabou falecendo no dia 11 de outubro de 1922, em Estíria, na Áustria, aos 54 anos de idade. Atenção! Se você for sensível ao tema, não assista a esse vídeo. Nesse caso, sugerimos que você assista a outros vídeos no canal, como Dom Pedro I, o maior cavaleiro do Rio de Janeiro, quantos idiomas Dom Pedro II sabia falar, ou Leopoldina, a imperatriz cientista. Nascida no dia 10 de janeiro de 1899, a princesa Maria Carolina Filomena de Saxe-Coburgo e Gota foi a terceira filha do príncipe brasileiro Dom Augusto Leopoldo, com a arquiduquesa Carolina de Áustria Toscana. A princesa Maria Carolina nasceu em Pula, atual Croácia, mas foi registrada como princesa brasileira nascida no exílio. Seus pais eram primos, e talvez por essa razão a princesinha nasceu com uma deficiência intelectual. Durante sua infância, adolescência e parte da vida adulta, a princesa Maria Carolina viveu ao lado de seus pais e irmãozinhos, na residência da família no castelo de Gerasdorf. A residência do neto de Dom Pedro II era toda decorada com objetos brasileiros e quadros que representavam o país tropical. Acontece que o príncipe Augusto Leopoldo não conseguia se acostumar com sua vida na Europa. Ele sentia muitas saudades do Brasil, mas não poderia voltar à sua terra natal por conta da lei do banimento, que proibia que os descendentes de Dom Pedro II voltassem ao Brasil. Sobre os ancestrais da princesa Maria Carolina, podemos explicar que O príncipe Augusto Leopoldo e a princesa Carolina eram seus pais. A princesa Leopoldina de Bragança e o príncipe Luiz Augusto eram seus avós paternos. O imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina eram seus bisavós paternos. O imperador Dom Pedro I e a imperatriz Dona Leopoldina eram seus trisavós. A princesinha era a terceira dos oito filhos do príncipe Augusto Leopoldo. Maria Carolina vivia em harmonia na Áustria ao lado de seus pais e irmãos. Música Amém. Amém. Quando a princesa Maria Carolina contava com 23 anos, seu amado pai faleceu, deixando sua mãe viúva aos 53 anos de idade. Até seus 39 anos, a princesa Maria Carolina viveu sob os cuidados de sua amada mãe. Não sabemos o motivo, mas talvez pela idade avançada de sua mãe que já contava com quase 70 anos e não poderia mais cuidar da filha. Em setembro de 1938, Maria Carolina foi mandada para o Sanatório Estadual de Salzburg, especializado no tratamento de pacientes com doenças neurológicas. O diretor médico do hospital era o conhecido doutor Léo Voifa. Seu filho, o doutor Heinrich Voifa, era o chefe da ala masculina do hospital e da divisão de doenças hereditárias. O doutor Heinrich Voifa era defensor das terríveis políticas eugênicas dos nazistas. Ele frequentemente pesquisava asilos e instalações de enfermagem ao redor de Salzburg, para identificar pacientes que poderiam ser exterminados, para prevenir a transmissão de doenças hereditárias. Além disso, o doutor Heinrich Voifa era membro da SS e chefe do Escritório Local de Higiene Racial. Segundo um colega de faculdade, o doutor Heinrich Voifa era visto como um fanático defensor da eutanásia. Quando o programa de eutanásia começou na Áustria, centenas de pacientes foram selecionados para serem transportados para o campo de concentração de Hortheim. O castelo de Hortheim era um dos locais mais usados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial para matar negros, pessoas com idade avançada, deficientes físicos e mentais. Os nazistas diziam que o castelo era um local para a esterilização da população, ou seja, matar os fracos e fazer com que o mundo tivesse apenas uma nação de puros de sangue. A ação T4 foi o nome usado nos julgamentos pós-Segunda Guerra Mundial para o programa de eugenismo e eutanásia da Alemanha nazista, durante o qual os médicos assassinaram centenas de pessoas consideradas por eles incuravelmente doentes através de exame médico crítico. O programa ocorreu oficialmente de setembro de 1939 a agosto de 1941, mas continuou de modo não oficial até o fim do regime nazista em 1945. No dia 21 de maio de 1941, quando a princesa Maria Carolina contava com 42 anos, ela e mais 86 pacientes foram transferidos para um hospital em Hartheim. Não existem registros do que realmente aconteceu com a princesa Maria Carolina no campo de concentração, mas o procedimento no local foi descrito em detalhes. Em algumas ocasiões, os pacientes sabiam que seriam mortos, e por essa razão entravam em pânico. Quando isso acontecia, os médicos nazistas usavam da violência para colocarem os pacientes nos chamados ônibus da morte. Alguns pacientes eram transportados de trem até a cidade vizinha de Lins, antes de serem levados até Hartheim. Homens e mulheres eram transportados separadamente. Ao chegar em Hartheim, os pacientes eram recebidos e orientados a se despirem. Em seguida, eles eram medidos, pesados e submetidos a um exame físico. Tudo isso para dar a falsa sensação de que seriam cuidados no hospital. Nessa espécie de triagem, o médico marcava as pessoas que tinham valiosos dentes de ouro para serem extraídos após a morte. As pessoas eram numeradas e fotografadas para mostrar a chamada inferioridade física por razões científicas defendidas pelos terríveis médicos. Após saírem da sala de exames, os pacientes, ainda nus, eram conduzidos às câmaras de gás, que estavam disfarçadas para aparecer em chuveiros. Após acomodarem todos os pacientes, a equipe fechava a porta de aço e certificavam-se se tudo estava hermeticamente fechado. Em seguida, a válvula do botijão de gás comprimido era aberta, liberando um gás letal na câmara. O número de pacientes que eram mortos diariamente varia. Um membro da equipe do hospital relatou. Uma vez, 150 pessoas foram gaseadas ao mesmo tempo. A câmara de gás estava tão cheia que as pessoas nela mal podiam cair. Após cerca de 5 minutos, os pacientes estavam inconscientes, e cerca de 10 minutos estavam todos mortos. A equipe esperava uma ou duas horas antes de ventilar a câmara. Os médicos então declaravam a morte e os corpos eram removidos. As vítimas eram empilhadas na chamada Sala da Morte. Os chamados foguistas colocavam os corpos em um pallet de metal, que era empurrado para uma grelha de barro no forno do crematório. Após a cremação, as cinzas eram jogadas no rio da Norte, ou então eram enterradas na parte leste dos jardins do castelo. A princesa Maria Carolina foi assassinada pelos médicos nazistas em uma câmara de gás em 6 de junho de 1941. Quando Maria Carolina foi morta, sua mãe, na época com 72 anos, recebeu uma carta avisando que sua filha havia morrido de causas naturais. A chamada carta de condolências informava os familiares da morte do paciente, mas nunca continha uma explicação correta sobre a morte. Normalmente, quando alguém falecia em um hospital psiquiátrico, a família do paciente esperava que o hospital enviasse o corpo para ser enterrado pelos familiares. Mas nesse caso, como não havia corpo, a família geralmente era informada sobre a exigência legal de combate a epidemias que exigiam a cremação. Uma urna com as cinzas do falecido poderia ser solicitada ao hospital, mas estas obviamente nunca continham as cinzas do falecido. Uma urna dessas com as supostas cinzas da princesa foi enviada à sua família em Coburgo. Há uma placa memorial da princesa Maria Carolina na cripta da família em Coburgo, que menciona sua data exata de nascimento e morte. Em 1996, o artista plástico alemão Gunther Demerri fixou em calçadas de mais de 20 países europeus pedras de tropeço com inscrições individuais. O objetivo do artista é criar monumentos memoriais para relembrar as vítimas do nazismo mortas nos campos de concentração. Uma pedra de tropeço foi colocada na calçada do Parque Municipal de Schlatmin, em frente à porta da prefeitura com a inscrição em homenagem à princesa Maria Carolina. Estima-se que 18.269 pessoas com deficiência física ou intelectual foram mortas no castelo de Hartheim, entre maio de 1940 e agosto de 1941.